Olá, eu sou a Elida Lara e seja bem-vinda ao canal. E hoje eu vou compartilhar com você os cuidados básicos com kefir de leite. E se você não for inscrito, aproveite e se inscreva agora no canal e acione o sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos. Então, vamos começar? Os grãos de kefir são uma colônia de micro-organismos simbióticos formada por bactérias lactobacillus que formam um alimento probiólico e que contém muitos benefícios à saúde. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar escrito esses benefícios porque se eu for gravar um vídeo, vai ficar muito longo, né? E a nossa ideia hoje é só estar mostrando os cuidados básicos mesmo que você vai ter com ele. E agora eu vou mostrar pra vocês o kefir que eu cultivo. Eu coloco ele aqui num pote de vidro, gente. O meu aqui já tem mais de 24 horas, tá? Eu coloquei ontes de ontem, deve ter umas 36 horas. Mas você pode deixar até 48 horas. Quanto mais tempo, mais concentrado fica. Também fica um pouquinho mais ácido. A dica que eu dou pra ele não ficar tão azedo, se você não gosta do sabor ácido, então que você, ao preparar as suas receitas, você pode estar acrescentando uma pitadinha de bicarbonato. Isso vai ajudar a tirar um pouco a acidez dele. E também, quando der às 24 horas, também eu faço isso. Quando der às 24 horas eu não quero ele tão azedo, mas mais concentrado, você também pode colocar na geladeira, né? Que daí ele não vai fermentar tanto na geladeira. Daí vai ficar mais concentrado também. E de vez em quando você dá uma mexidinha nele, pra ele não ficar muito aglomerado em cima, criando aquela nata, ficando meio amarelado. Bom, a quantidade da água indicada é 4 colheres de grão de kefir para 1 litro de leite, né? O leite da sua preferência. E deixar por 24 a 48 horas. Você pode estar usando papel toalha, como eu, ou colocando uma flanelinha. O importante é que você não tampe, porque como são micro-organismo vivo, e todos os seres vivos precisam de oxigênio, né? Pra respirar. Então, você sempre coloca um paninho, papel toalha, o que você achar adequado pra estar colocando. Bom, pra consumir, o ideal seria de 200 a 250 ml por dia. Não é bom exagerar muito, porque pode causar a distensão do abdômen e juntar muitos gases, né? E não é isso que a gente quer. Por causa da fermentação. Então, o ideal é consumir 200 a 250 ml por dia. E se você quiser dar uma sugestão ou tirar alguma dúvida, deixa aí no seu comentário que eu posso estar fazendo outro vídeo a respeito disso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilha nas suas redes sociais com seus amigos, com a sua família, porque alguém pode estar precisando dessa informação. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri